Bom dia! Mais um dia bem especial para vocês. Vamos fazer a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus abençoe todas as famílias, todas as pessoas dessa terrível doença. Amém. No Pai, no Filho, no Espírito Santo. Amém. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Deixa a tia falar uma coisinha. Tem gente que não está mandando as fotos nas atividades. A tia pede que mandem, porque é através das fotinhas que eu sei que você está assistindo, que você está fazendo as atividades. Tá certo? Vamos combinar de mandar para a tia? Muito bem. A tia fica tão feliz quando eu recebo as fotinhas das atividades de vocês. E eu estou com muita saudade de vocês, dos abraços, dos carinhos. É, mas infelizmente, como a nossa aula tem que ser assim, então a gente só pode matar a saudade através das mensagens. Se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem para a tia, tá bom? Se você quiser alguma musiquinha também, pede para a tia, que a tia canta. Combinado? E agora eu vou cantar uma musiquinha. Todo mundo com a mãozinha assim. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E o guarda-chuva? O guarda-chuva abre se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Não é verdade? Não é verdade? Que bom! Eu espero que vocês aí estejam cantando com a tia Eu fico aqui imaginando vocês cantando juntinho comigo É, porque eu sei que vocês adoram cantar Não é verdade? E que animalzinho é esse? Muito bem, jacaré passeando na lagoa Sobe e desce passeando na lagoa Vi um peixinho, abriu a boca Mostrou os dentinhos e comeu o peixinho Olhei pra cá, olhei pra lá Quando vi o Zé Buchecha Começou a buchecha 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 Eita, que buchechão! Eu lembro que vocês adoravam essa musiquinha Principalmente na hora da buchecha Não é verdade? A tia lembra E a tia sente muita saudade de vocês Então agora eu quero um abraço virtual É, você daí e eu daqui Nós vamos dar o nosso abraço bem forte Vamos lá? Vai fechando, vai fechando, vai fechando Aperta Ai, que abraço forte! E assim a gente pode matar um pouquinho das nossas saudades Não é verdade? E hoje já é sexta-feira Nossa, como a semana passou rápida, não foi? Rápida demais! E olha só Amanhã é sábado Lembra que a tia falou que amanhã tem uma surpresa? Amanhã é o dia do drive É onde nós iremos comemorar o dia do estudante Infelizmente, como nós não podemos estar dentro da escola Então essa foi a maneira de comemorar o dia do estudante com vocês Vocês, junto com a mamãe ou papai Vão passar em frente à escola E a tia vai estar lá na calçada Dando um tchau Dando um beijos Chama a mamãe ou papai Para passar lá na calçada Que eu vou estar esperando por você. Combinado? Isso. E hoje nós vamos estudar a família do Jota. Lembra que a tia falou sobre a família da letrinha Jota? Jota de Joaninha, Jota de Jacaré, Jota de Jesus. Isso mesmo. Jota de Jiboia. Ai meu Deus do céu, eu tenho medo da Jiboia. Jota de Janela. Muitas palavrinhas começam com a letrinha Jota. O Jota com A. Quando eu junto o Jota e o A, formam a palavra Jã. Jã de Janela. Isso mesmo. Jota com A, forma Jã. Jã de Janela. E quando eu junto o Jota com o E? Jé. Jé de Jesus. Muito bem. Quando eu junto o Jota com o I? Jí. Jí de Jiboia. Jibóia. Jibóia. Isso mesmo. O nome de uma cobra. Quando eu junto o Jota e o O, forma Jó. Jó de Joaninha. Jó de Joaninha. Jó de Jó de Júmeto. Jó de Júmeto. Júmeto. Júmetinho é um cavalinho pequenininho. Júmetinho. E olha só. Na nossa caligrafia, na página 45, tem o Jabuti. Jabuti começa com o Jota e o A. Já de Jabuti. Júmeto. Primeiro vocês vão pintar o Jabuti bem bonito. Depois vocês vão treinar a família. Olha só. Cobrindo bem caprichado. Já, Jé, Jí. Jó, Jú. Depois no quadradinho, você vai fazer cada familhazinha. E vai, de novo, cobrir e fazer. Tá certo? E aqui embaixo, coloca o nomezinho de vocês. Combinado? E agora, no outro livro, na página 94, vamos de novo treinar a família do Jota. Já, Jé, Jí, Jó, Jú. Vai cobrir duas vezes e vai fazer no quadradinho. Não pode ter preguiça, porque quando você está cobrindo, você está treinando para conseguir fazer bem legal. Tá certo? Depois você vai virar a página e olha só. Aparece uma Jarra, uma Joaninha, o Jípe e o Jó, Jogo. Você vai cobrir a família. Já, de Jarra, e depois vai escrever. Jó, de Joaninha, depois faz aqui. Jí, de Jípe, depois faz aqui. Jó, de Jogo, depois faz aqui. Depois você vai pintar as figuras. Tá certo? E eu espero que você faça tudo bem lindo, bem caprichado. Ah, e não esquece que amanhã tem o nosso encontro. Espero ver vocês. Tá bom? Beijos. Até amanhã. Tchau.